G1, que ouviu o Corpo de Bombeiros e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Ferro e Metais. Daí, segundo o sindicato, pelo menos 15 pessoas teriam morrido, outras 45 estariam desaparecidas. Muita destruição, como a gente está vendo, com casas aí soterradas, cobertas aí por essa lama, muitos carros também, caminhões cobertos. Lembrando que essa barragem pertence à mineradora Samarco e fica a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade histórica de Mariana. Imagens, então, gravadas há pouco dessa tremenda destruição provocada pelo rompimento dessa barragem do Fundão, lá nesse distrito de Santa Rita, Durão, subdistrito de Bento Rodrigues, isso no município de Mariana, pertinho de Belo Horizonte, a 110 quilômetros de Belo Horizonte, perto também da cidade histórica de Ouro Preto. Essas foram imagens feitas há pouco, essa barragem se rompeu. Estamos de volta e vamos com imagens ao vivo da barragem de rejeitos que se rompeu no município de Mariana, isso foi no distrito de Bento Rodrigues. A localidade foi esvaziada de acordo com informações do site de notícias G1, e já se fala em mais de 10 mortos também, de acordo com o site do G1. São imagens aí do Globocop, imagens aéreas, isso aconteceu na tarde dessa quinta-feira, nesse distrito de Bento Rodrigues. Mariana, então, fica na região central, fica mais ou menos perto de Ouro Preto. E de acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, segundo o G1, moradores da região disseram que pessoas estão soterradas e algumas delas ilhadas, são informações do G1, viaturas foram enviadas para o local, ou seja, carros do Corpo de Bombeiros, e há cães farejadores também sendo usados nas buscas, mais uma vez, informação do G1. A Prefeitura de Mariana informou que o distrito está sendo esvaziado, e os moradores estão sendo orientados a ir até o distrito de Camargos, que é mais alto e mais seguro. Houve uma espécie de reforma, de melhoramento, quando aconteceu esse rompimento. É uma barragem de rejeito, né? É aquele produto da mineração, que depois de lavado o minério, processado ali, ele é mandado para locais como esse, são essas barragens. A gente tem vilarejas, tem casas nas proximidades, e no momento do rompimento, essa lama desce, né? É uma grande massa de terra, né? A lama, e ela vem levando o que está no caminho dela. A gente tem pessoas consideradas desaparecidas, essas pessoas, elas não fizeram contato, né? Com parentes, não informaram onde estavam. Então, são os primeiros desaparecidos. Nós podemos ter ainda mais. Os primeiros trabalhos agora, na parte da noite, principalmente por estar escuro, não são exatamente de buscas, e sim de contagem de pessoas, né? Reunião das pessoas, tanto dos trabalhadores da mineradora, quanto pessoas dos vilarejos próximos, para que a gente possa estabelecer realmente quantos estão desaparecidos, pessoas que não retornaram para casa, e aí a gente tem uma noção mais apurada. Esses números provavelmente vão se alterar agora, ao longo do final de semana, porque a gente vai começar esses trabalhos e vai poder estabelecer exatamente a quantidade de desaparecidos. Capitão, o senhor, por favor, o senhor me disse que a barragem, a empresa Saramago Mineração, tinha informado que a barragem que agora se rompeu, ela estava em obras, é isso? Eu estou falando com o capitão... Tchau!